E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Rio do Culto e bora com mais um vídeo de um Diários de um Pesquisador Coromongo Onde nós vamos continuar explorando aqui a nossa região fantasmagórica Logo após ter enfrentado aquele titan... E agora? É exatamente sobre isso que eu estava pensando A gente enfrentou o cara, saiu, não conseguiu pegar esse baú E ainda não consegue pegar o baú E aí, jogo? Você vai deixar esse baú aí pra... Pro santo? Deve ter um jeito Que só eu não vi Um chiquitinho aqui mesmo Não me lembro Deve conferir o Hiperloop de Terrapata Alguém me aguarda lá Esse aqui Estátua de Swarm Maison gostaria de ver uma Swarm para poder começar a esculpir Ah, tem que pegar um Swarm Eu espero que eu tenha um Swarm Acho que potente Não, não tenho não, na real Jack sente muita falta do Rookie Seu Moltai E agora, cara? Como é que eu vou pegar essa pôr desse Moltai pra ele? Será que eu posso pegar qualquer Moltai? Vamos ver aqui no Diário do Mundo? No Diário do Mundo? No Mapa do Mundo? Deve ser aqui que tá esse Moltai, velho Não é possível Porque aqui é separado por elementos, né? Dois do elemento Água Aí dois do elemento Fogo E quatro do elemento Normal Elemento Normal Não existe elemento Normal, né? Aqui, ó Um Areia Dois Normal Eu acho que é separado por elementos, cara Olha aí, ó Dois Elétricos Um de Gelo Um Normal E... Ah, é Esquece o que eu falei Não tem nada a ver Vamos lá no Hiperloop O Hiperloop, não, é isso aqui? Graças aos céus, os espíritos pararam de se comunicar Espero que estejam em paz Mas também podem estar assombrando alguma outra cidade Pode ser Ó o tiozinho ali Ah, tem um negócio ali Como é que pega aquilo ali? De um jeito ou de outro Todos os objetos do varejo pararam de levitar Não preciso mais me preocupar Nem minha esposa Nem minhas sementes Parecem estar flutuando hoje Que bom Fruta Or Foi plantada E aqui? O Nip Deixa eu ver o que temos aqui dentro Ah, tá É verdade Aqui Pô, tinha um Mega Drenagem aqui, né, cara? Poderia pegar pra mim Não sei Acho que agora já era Já passou o momento de eu pegar Se era pra ter pegado A PT pegou antes Ah, apesar que ainda é bom, né? Avedecido fácil Deixa eu conversar com o tiozinho aqui Pra curar todo mundo, né? A gestão está meio braba Será que esse Hyperloop É aqui em cima? Ah, não faz sentido isso aqui em cima? Ah, não faz sentido isso aqui em cima O cara com o... Ah, o Ashton Muito bonitinho esse cara Tá, eu acho que tem que voltar lá pra... Ô caralho, para de falar É, acho que tem que voltar lá pro começo, velho Hyperloop Eu não lembro onde é esse Hyperloop O que é isso? A review Fora do estúdio, perto do porto Irem adonar Faltamento encharcado Pô, eu acho que é aqui, cara Ah, será que é esse cara aí? Pode ser que seja esse cara aqui, ó Tim, praticidade é minha coisa Ah, não é você Não é você Que merda Eu deveria conferir o hiperloop de terra pata Alguém me aguarda lá Mas é lá em terra pata mesmo Vem aqui pra nada Que burrice, caramba Olha, eu vi todo mundo Ah, esse cara aí é um periquito, né Um periquito Olha que legal Quem daqui queria pegar? Nem aparece, né Aquele polvinho Hiperloop Enterra pata, cara, não sei o que é isso, velho Será que é aqui embaixo? Será que é essa casinha aqui? Nem me lembro de ter entrado nessa casinha Acho que eu nem entrei, não Ah, entrei sim Ah, você de novo encontrou? Ah, não Não encontrei, não Infelizmente Tem que encontrar o sorve pra você, né, carinha? Calma aí Eu vou pegar ele Mas não agora Espera só umas duas horinhas aí Que eu já pego Será que é aqui dentro? Mansão Furclaw Não é você, né? Não faz nenhum sentido ser você Só tem um monte de véio Querendo dormir Cara, não é aqui, velho Mas a questão é Aonde? Aonde é? Hiperloop Enterra pata, cara Não faz sentido Não era pra ser aqui mesmo O Hiperloop Não é esse bagulho aqui De teleporte? Corgi Deixa eu ver se fala aqui Bantano encharcado Mansão Furclaw Isso Ah, velho Tá no meio do mato Tá louco Tá querendo batalhar Tá farmando, provavelmente, né? E dá pra entrar aqui nas casas? Não Pode ser que seja mais pra cá, né? Oh, o baú Oh, é verdade Spinner terreno Nossa, bastante Tá, vou ter que procurar Esse Hiperloop aí Do caralho Pô, não tenho ideia De onde que seja Aqui o barquinho Pro pântano Então já não é aqui também Bom, galera Vou fazer o seguinte Eu vou procurar E aí quando eu achar Eu apareço aqui de volta Ah, não, cara Era só vir aqui Era só vir Ah, não Era só vir aqui, velho Como que Mas Hiperloop Ah, não, cara Puta Que lá, merda Eu sou muito burro Eu andei tudo Tudo, tudo, tudo Depois eu lembrei Que tinha um caminho pra cá Na verdade Eu não lembrei porra nenhuma Eu tava subindo aqui Eu vi esse caminho Ai, desvendeu o mistério, né Nossa senhora Era super fácil, né, velho Puta Que lá, merda Deixa eu só vir aqui E, olha Eu peguei o maldito do Surme E tive que gastar Uma pokébola especial nele Ainda por causa da desgraça Do bicho não vinha Pelo level 4 Desse qualquer ataque nele Ele ia morrer Ah, você de novo Encontrou o Surme Na verdade Sim, encontrei a merda do Surme Pega ela pra você Aquela criatura que minha musa deseja Agora posso arregaçar As mangas e trabalhar Se importa de ficar ali De pé E segurá-la Enquanto eu trabalho Ai, meu Deus Aquele rosto Aquele estilo Muito bem Devo começar uma vez Segure firme Um braço dormente depois Meu Deus do céu Que merda Não cabe em mim O quanto sou grato Esta é a obra de arte Mais incrível Que eu Ou quem sabe O mundo inteiro Já viu Tome Tenha em mente Que esta não é Uma pedra qualquer Muito dura Para esculpir Mas tenho certeza Que você achará Alguma utilidade Para ela A Métio É um item O Surme Está comigo ainda? Sai Poderia ter guardado Eu não sabia Que ele não ia ficar Com o Surme Por isso que eu não Quis usar o meu Surme Ah, isso aqui de novo Você me deu o mesmo item Que eu já tinha Está de sacanagem No jogo Para a mansão Forclaw Ganharia muito prestígio Vai ganhar Está certo E quando eu vim aqui Eu vi uma coisa brilhando Atrás da casa Ali, olha Ah, não É a chaminé Que droga Eu achei que era um item Eu crente que era um item E não era Então é isso Vambora Hyperloop Está liberado Oh Um momento, Ridocudo Só estou dando Os toques finais Na reparação O que você está fazendo, cara? Você é maluco? É isso aí Funcionou mais uma vez Bem O que o módulo de queimar Não consegue fazer? A propósito Hora perfeita Eu estava procurando você na cidade Tenho boas novas Minha invenção O resultado da minha vida inteira Está finalmente Finalmente pronta Ridocudo Sim, isso mesmo Em poucas semanas O módulo de queimar Estará pronto Para todos os funcionários Da Lux Solis Mas claro Quem vai testar primeiro Sou eu, né? Isso é incrível, Percy Parabéns Então Era por isso que estava me procurando? Para me contar as boas novas? Bem Em parte Na verdade Estou aqui para lidar pessoalmente O meu novo módulo de queimar Você foi Foi tão bom para mim Ridocudo Um dos poucos que realmente se interessou no meu projeto Pode experimentar É totalmente seguro Só conectar Ixi Maria Para que serve isso? As possibilidades com esse módulo são infinitas Ele pode queimar grama Cercas E acender tochas O que você quiser com isso Ah, entendi É para queimar Putz, pegar o baú Entendi Tenho certeza que você fará bom uso dele Quando subir a Pirâmide de Start Pirâmide de Start Sim, Higo não lhe contou? É onde localizamos o próximo ditão Entendi De qualquer forma, preciso voltar agora Ou o Larry vai fazer alguma gracinha de novo na minha mesa Came em Loops Eta, ele teleportou sem precisar do teleporte Eu quero isso aí também Eu quero essa habilidade, cara Ué, não entendi O que é isso aqui? É o Hyperloop Pô, não era para ter usado, não Na real, nem sabia que isso aqui existia Isso aqui já foi apresentado para mim? Que porra é essa? Que esquisito Ih Quero voltar Olha como é que entra Ah, tá Por que que tem isso? Não faz sentido, né? Não é só colocar um caminho para andar de um lado para o outro? Não tem nenhum Ó, sei lá Deve ser uma distância muito grande, né? Provavelmente Tem que olhar no mapa Onde é que a gente foi parar? Deixa eu ver no mapa É longe pra caramba Daqui até aqui Realmente teria que andar bastante Tudo bem Tudo bem Será que consegui queimar aquela colmeia Que tinha lá no começo do jogo? Ó Ouro? Sacanagem, né? Tinha alguma coisa para eu pegar aqui em cima Ah, para de encher o saco, cara Ah Será que tem algo aqui? Tem Algo bem específico, né? Mas tinha Dá para queimar uma árvore? Não Ué Ih Era só isso Para cá Para cá Não dá para queimar eles Dois spinners normais Foi o que eu gastei nos surmes Ah, bom Achei que dava para vir Por esse caminhozinho aqui Eu ia ficar muito puto Porque eu dei a volta Mas não dá Então vamos embora Tá bom Tá bom, tá bom Reginaldo Vai, Reginaldo Vai catar coquinho Vai brincar com o pica-pau Vai lá brincar com o pica-pau Pica-pau Pega-pil O piga-mel Aqui não tem nada Ok Onde que tinha mais o baú? Aqui embaixo, eu acho Ali eu já peguei Aqui Algumas plantinhas Elas nascem primeiro Que as outras, né? Aparentemente E acabou Eu acho Posso voltar para lá Onde a gente estava Estranho, né? Agora vai ser uma área De deserto Aparentemente O que é bom Contra deserto? Vai ter que ser o Putz, é verdade, né? Vai ter que voltar com Com O nosso querido amigo Coisas Coisas Vocês sabem De que eu estou falando, né? O Super Skrill Ele vai ter que voltar Provavelmente para a equipe No lugar do Stallone, talvez Vai ter que ser Porque ele é o cara Que tem os golpes Mais poderosos De garra Deixa eu ver aqui O Stallone não tem Nenhum golpe de garra, né? Ele não tem garra, né? Ele não tem bão Ele é uma cobra Não faz sentido Não faz sentido ele ter Deixa eu olhar no Diário Não, não é diário, pô Onde que era mesmo? Aqui O que era forte Contra Manual de Tipe Contra areia Ele dá duas vezes mais dano em elétrico Só Ele dá menos dano em Não, ele recebe menos dano de areia, elétrico e coisas Ele dá 0,5 de dano a menos Na verdade ele causa menos dano em areia e água E recebe o dobro de dano de água Nossa, então o bicho de areia Ah, ele não apanha pra... Ah, é o elétrico que apanha pro... Pra corte, né? É verdade Então quem vai brilhar, na verdade É o Roberto É, ele é bem tanque, inclusive Hum... Pra isso que serve Bolo de PV Oh! Que isso? Tá bem aberto essa área aqui, né? Que legal Ficar uma cinzinha no chão Agora que eu vi Sno-sans veulent Level 25 Sans àquele Inclusive Ooh, o Bertha tem que estar na frente, né? todos os bichos de areia que eu vi até agora são dano físico né tem que ver se tem algum que é dano mágico, mágico, tem um golpe de água só, não precisa de mais de um também, né Roberto, troca de lugar com o mal, não tá maluco, ô louco, quero mover o item do Roberto para o Psiconchito, porque o Psiconchito vai ser bem útil aqui né, e esse cara também, o Franklin também, então vai ficar meio que nessa ordem aqui, tá, assim tá bom, esse aqui, esse aqui, é, bom, vai ter que ser assim, tá bom. E aí tiozinho, Tuga, ai, furei meu tornozelo com um espinho depois de tropeçar em um cactus, mas isso não vai afetar minha capacidade de lutar, mas por que você quer lutar comigo, cara, não faz sentido, seu oponente tá enviando, ah, que bonitinho, um Guildwing, cara, eu acho que o Arranhar mata ele, mas eu vou usar o respingo melhor, se eu não me engano ele não tem muita defesa física, ou ele tinha, na verdade não, acho que ele tinha bastante defesa física e pouca defesa mágica, que bonitinho, ah, isso aqui deve ser a última evolução do Swarmy, olha que legal, cara, Rambi, gostei, muito bonitinha, uma baita abelha, né, aquela abelha peluda, é bonita pra caramba, nossa, 2300, caixa d'água, ele é o tamanho de uma caixa d'água, inclusive, você me espetou, é isso que ele falou, ok, com todos esses cactos estou praticamente andando em tachinhas e agulhas, entendi, tadinho dele, tá, aqui foi de onde eu vim, não tem mais nada pra cá, é, 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 e aí, o que aconteceu aí tiozinho, tá preso aí? Minha pá de perfuração, ela está detectando um grande, uma grande reserva de gemas, bem à esquerda, mas, tem uma planta estúpida no caminho, tentei usar meu módulo de empurrar, mas a força passa diretamente por ela, e o módulo fedor só fez com que o arbosto fedesse, se você tiver algum outro módulo, preciso de uma ajudinha aqui, ah, mas eu vou ajudar e eu, eu mesmo vou pegar, né, Tado é sacanagem, você faria isso por mim? Não, claro que não, tá maluco? Oh, ei, olha que legal que ele fez, é, encontrei, muito obrigado, viajante, vou ser rica, tome um pedacinho do meu lucro, pela inconveniência, hum, ok, tá bom, spinner terreno, não era pra fazer isso, deveria ter percebido que ela, que isso iria acontecer quando ela fez a mesma coisa, ah, mas pra onde, pra onde eu vou? Ó, dá pra queimar a grama verde também, eu achei que era só esses matos, ó, esses matos secos, interessante, procurar um lugar pra onde a gente tem que ir, Puta, tem uma escadinha ali, ah, e agora que eu vi que dá pra descer aqui também, decibite, 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 que bonitinho, você, nossa, você é uma minhoca, minhoca verde, o Roberto usou o respingo, respigou neum, e bateu no outro, sop não, droga, a bonitinho, o barulhinho dele, parece que tá cavando quando ele fala, pisti, pisti, pola de lã, vai diminuir a minha, velocidade, Não deu nada de dano Não sei se vocês perceberam, mas de 107 Eu caí pra 107 Ok Bora Gostei do design Das casinhas daqui, ah não, não tem caminho aqui não Achei que tinha, tem um bagulho preto aqui Ah, deve ser uma cinza só, né Cara, como é que vê essa escadinha aqui, na moral Isso aqui é uma escada Isso não é uma escada, mas nem fudendo O jogo tá de sacanagem, né Ó a escada aqui, cara Não, não, não Não é justo isso Isso daí é Não é muito fácil pra daltônicos Pra uma pessoa que enxerga bem já não é fácil Imagina pra uma pessoa que enxerga mal Daltônico é que não enxerga cor, né É, não faz sentido então O que eu falei É milpina que eu queria dizer Queima plantinha, queima Intensa 47 Inclusive eu ganhei uma habilidade intensa Eu não lembro onde que eu peguei Exatamente Mas eu tava procurando alguma coisa E acabei pegando ela Era a número 2, se eu não me engano Ah, foi no centro Coromon Eu desci o centro Coromon Em vez de subir Porque tem uma escada que sobe E tem uma das escadas que desce No centro Coromon A que desce é pro multiplayer Só que lá tem um baú E eu esqueço de entrar lá sempre E eu tenho que entrar Porque lá tem item Caralho, cadê o O bagulho, cara Já nem lembro mais qual que é o Ah, é esse último aqui, né Eu olhei todos, menos o certo Ó, foi esse aqui Que é distrair Eu não sei o que que é isso E qual que foi que eu peguei esse? 45 47 Areia Movediça Acho que foi essa aqui Não sei se foi esse daí, na verdade Mas vai ter que ser esse daí Ó o bigodão do cara Rose Coal Alguns dizem que o calor nesse deserto escaldante Podem levar à loucura No meu caso, eu já sou louco Por Muffles Ah, eu gosto da personalidade desses caras Que a gente encontra Muffles Como é que você mofou Se você Tá no deserto, cara Nem tem água aqui pra você mofar Que piada legal Muffles está mofado Dentro da gaveta 113 de XP Enfim, eu dou outro Muffles Ah, ele tem um Muffles potente Caralho, ele não evolui no level 30? Caramba Não é possível Eu já vi um cara desse daqui Ele não estava level 30? Evoluído, no caso, né? Ele está fazendo alguma coisa Pro Coromon dele não evoluir Ué, o anterior já level 30 Esse aqui é level 25 Não entendi, cara Você deixou o melhor no meio Em vez de deixar no começo ou no final Não quisesse diferença Achei confuso Não importa se eu continuar perdendo Eu jurei nunca deixar meus Muffles evoluírem Ah, então é isso Entendi Faz sentido Ele gosta dos Muffles Ele não gosta da evolução dele, né? Que é o É o sem Muffles Deixa eu ver o negócio aqui Cara, você pode mover esse item para cá Obrigado Porque eu preciso evoluir meu personagem, né? Protagonista Isso aqui Ah, é um mini Cactus Não dá para tacar fogo nele Olha Ah, pera Mas foi porque eu taquei fogo Ou foi porque eu conversei com o Cactus? Conversei Investiguei o Cactus Deixa eu ver Ai É, não sei Aqui tem um personagem meio maluco ali em cima Tá passando calor Eu imagino que seja isso Não sei onde eu estou indo Ai, seria tão bom Tacar fogo nessa árvore Seria bonito Bolo de velocidade Por que que eu fiz isso? Tem alguma coisa aqui no meio, não tem? Não, não tem não Era apenas uma ilusão ótima Vambora Ups Uh, já é evolução Cintila Esse aqui é o Dug Trio deles, né? Vento Seco Uma tempestade de areia Varre o campo de batalha Coromons do tipo areia Tem 20% de precisão e evasão aumentada Coromons que não são do tipo areia Tem 20% de precisão e evasão reduzidos Caramba Isso é roubado pra caramba Mas eu sei que eu Tá Eu sei que eu vou errar o primeiro gol Pra poder acertar o segundo É isso que eu ia dizer Tá, recupera aí Vai Agora morre, por favor Tchau Cintila E ficou legal, né? Ele ficou parecendo um sarcófago Que? Ficou como de vida? Mentira Você vai aumentar a evasão, né? Nossa Aí ferrou Foi tudo Aí, beleza Pegou Cintila Perfeito Despertou El Potential Cara, eu vou aumentar sim Um pouco dos dois Porque eu quero que ele continue Muito pica na defesa física Mas quero que ele aumente um pouco A defesa mágica dele Defesa especial no caso, né? Eu não quero que ele leve uma porrada E vire purê de batata Ou no caso De sirine Patrícia Ufa Tive que recuperar meu fôlego Após minha trilha Pelas areias escaldantes Agora eu estou bem novamente Vamos ver se seus cromons Também estão bem Por enquanto Tá tudo bem Seu oponente Tá me dando um blizz Oh, que bonitinho Blizzbird Eu já tinha visto você Eu acho que eu vi A sua versão de fogo Não vi, não? Ou foi você mesmo? Não, acho que foi você mesmo Olha isso, ó Tadinho do bichinho Tá um caranguejo De 3 toneladas Na cabeça dele Não tem um cromons De gelo no deserto, né, cara? Deve ser pra não passar calor Perfeito Vambora Crigo Olha que bonitinho Ele é um olho De gelo Muito fofinho Carai, isso aqui é forte contra ele Mas eu não Pior que gelo é forte contra água, né? Peraí Acho que dá pra ver no meu Sim Putz, é forte contra fogo? Não, não é forte contra fogo, não O problema é que se ele tiver golpe de água Fudeu Mas ele não vai dar golpe de água Na frente de um Coromon de água Esse crio Golpe de gelo Perfeito Acabei colocando o labaredo de volta, galera Porque Gasta menos coisa É bom você ter um golpe Que gasta pouquinho P, né? E é um golpe de fogo É o único golpe especial Que eu tenho por enquanto Então tá suave Aruara? Ah, foi você que me matou da última vez, né? Esse demônio, ele tem golpe de água Foi esse cara que me fez ter game over, cara Maldito Como que eu não lembrava o nome dele, né? Ok Meus Coromons Eles ainda devem estar desnorteados De tanto Por conta do Por conta do sol Entendi Por que você Por que eles simplesmente Por que? Por que eles não simplesmente vendem Algo do tipo Protetor solar para Coromon Isso não é uma ideia De mil barras de ouro? Talvez Era uma coisa legal, né? Protetor solar para Coromon Pô, você tá em todo lugar também Caralho Esse bicho aqui é a barata Dos Coromons, né? Porque, pô Ele tá em todos os ambientes Não é possível Você arrebentou, cara Deu até pra ouvir a coluna dele quebrando Se o Conchito tá upando Isso é bom, né? Aqui não teria muito como ele Enfrentar ninguém Aviso A... 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 Areias Escaldantes Tá logo à frente Eita O problema é esse, né? Vai ter muita batalha Bidibolt Por que tem um bichinho elétrico aqui, cara? Cossetada Ih Estou retrocutado Esse bichinho não faz sentido tá aqui Ele é muito peludo Ele morreria de calor nesse local Vamos voltar com o mal Por mais que ele não dê muito dano É, ele até dá bastante dano Na real, ele tem um golpe Muito bom Nossa A escada, cara A escada tá aqui Aviso duplo Volte Ou aplique seu protetor solar Opa Peraí Eu vi que tinha um ícone aqui Vocês viram que tinha um ícone? Entendi, cara O jogo ele cagueta quando tem item Não estamos brincando É um local de extremo calor De calor extremo Tá bom Deixa eu voltar aqui rapidinho Só pra pegar esse item Beleza Um item GG Um item para dar GG no jogo Tá Vambora Bora que de calor eu entendo Eita porra, fodeu Hanza Pelo céus O que você está fazendo aqui fora? Rápido Por aqui Entre na sombra dessa tenda Ufa Eles não estavam brincando É quente pra Dedéu aqui É um vulcão? Essa é a Areias escaldantes Para você O calor é conhecido Por durar Durar neste vale Eles falam O tempo todo Sobre Como a temperatura da areia Aparentemente chegou A quebrar recordes Este ano Se não tiver cuidado O calor passará Pela sola dos seus sapatos É um pesadelo Só tome cuidado Com a estratégia certa Você chegará A Darudica Facilmente Basta parar Em cada tenda Que vir Fique na sombra Para manter seus pés frios Faça isso E seus calçados Lhe agradecerão Interessante Falando em calçados Minhas solas Já devem estar Endurecidas Já devem ter endurecido O suficiente Boa sorte Na sua própria jornada O cara Meteu o louco Me deu a dica E saiu vazado Como que eu vou saber A hora que eu tenho Que parar de Andar Ali do lado Ali do lado Putz Não Entendi Aí ele dá Ah, o jogo Até que é bem bonzinho Ah, no mato Ele No mato Ele dá uma refrescada Entendi Atenda 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 Droga Até algum ponto Será que é mais quente Outro que é mais frio Fora as tendas E a grama E olha o solzinho Que eles desenharam Muito bonitinho Farta Cara, como é que você tá Fora da tenda, maluco Vai derreter aí Este piso sujo Endurecido É uma boa mudança Para os meus pés Aposto que é até mais seguro Para nossos cromuns pisarem Aham Ah, tá É uma dica É uma dica Que o solo endurecido Ele é mais Não sei se é uma dica Na verdade Vento seco Esse cara Ele é bem tanque também Vamos ver se ele morre Num golpe Eu acho que não Morreu sim O mal tá muito pica Aceita que o mal sola Fih Mou Bash Nossa Nossa, que legal A voz dele, cara Ah, ele é muito bonito Eu gosto de todos os personagens Né, velho Putz, é difícil Eles fizeram com muito amor e carinho A maior parte deles Só aquela evolução lá Daquele cara de três cabeças lá Que eu achei meio preguiçoso Né, tudo bem Tava muito feio Aquele sprite Subiu mais a defesa, cara Tá de sacanagem Deixa eu dar um choque Do trovão em você Não acertou Ai, fodeu Cara, caiu Vou dar o choque do trovão de novo Não matou? Caralho Tudo ou nada Isso é um golpe? A defesa desceu O ataque subiu? Sim Mas a gente tinha subido a defesa duas vezes Pra descer agora E... Ah, tá Tapa na areia Ok Que mensagem a areia Se eu sou Mobash De novo Chato, hein, maluco Pior que isso aqui Né Três de dano Por mais que diminua a defesa dele Não é muito bom Tudo ou nada Isso aqui é bom Mobash Vamos ver, ó Dei três de dano Vamos ver quanto vai dando agora Caralho, quase matou, velho Foi... Trinta e quatro de dano Reconstruir Agora ele vai subir a defesa, né Não, curou Curou um pouquinho ainda E subiu a defesa Ele ainda estava bem baixa A defesa dele Putz, fodeu Tive que recuperar o MP É, eu não vou conseguir Não ia matar No anterior, matava Agora ele morre Eu sei que poderia ter gasto aquele de oito Mas eu preferi gastar dois de três Porque aí sobra um pouquinho Para as nossas batalhas Pode ser o seguro para uma batalha de coromons Mas não é seguro para o meu ego Entendi Saquei Tá, aqui em cima é mais seguro Entendi Aqui onde não está tão quente Areia é quente para caramba Entendi Areia é muito quente Sobe muito rápido na areia Aqui é calmo É neutro Eita porra Quase Ai, eu quero ir ali Ai, tá fechado Pera Pera Ai, quase Não está fechado Ele está Quebrado a ponte Tá bom Aqui não está, né Aê Ui 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 Está até gerando bolha no pé Calma aí, cara Opa Tem um cara igualzinho eu ali embaixo Só que o medo dele é verde, aparentemente Ai, não Fudeu só Zóia Essa é a minha chance Meus pés estão frios Enquanto os seus estão quentes Pior que é isso mesmo que eu ia falar, né Eu estou derretendo ali E ela quer batalhar comigo Esses caras são muito fedepe, né Por que vocês estão machucados? Não me lembro de ter usado eles Mas tudo bem Olha que foi o psiconchita, hein Ele ainda me deu quase oito de dano Oito de dano Será que mata? Eu acho que não Matou Boa Esse personagem aqui Inclusive tem cara de ter mais uma evolução, hein Aquele tatu ali Oxe Ah, estou sangrando Jogou um ace, cara Aí vai mamar Fuzil Eita porra Mãe morreu Que merda Paz interior Paz interior O louco E morreu E morreu Qual será que é a evolução do fuzil? Ele vira um fusível gigante? Droga, ainda perdi Mas como? Você deve ter um daqueles... Ah... Ok Agora deixa eu entrar aí, tia Droga, ainda perdi Mas como? Ah, meu Deus do céu Ai Não posso entrar ali Ela não deixa Filha da mãe Nossa, onde foi que eu voltei? Oxe Mil de ouro Nossa, onde foi que eu vim? Para Ah, ele... Hum, não Não sei que lugar é esse, não Ah, sei sim É aqui, ó Aroma de proteína Ixi George Alto lá As areias escaldantes É meu local especial de escavação Vou impedir qualquer um Que tente escavar essas gemas Antes de mim Ah, mas eu não tô escavando nada Tá maluco? Deixa eu pensar O que? Como que é o nome disso? Que rapture Que rapture Oh, legal, cara É um dinossauro Boxeador Eu gostei, hein, cara Gostei muito, inclusive Nossa, é que eu gosto muito Do psico-chita, hein, velho Porque senão esse cara tinha Altas probabilidades de Entrar para a equipa Deixa eu mandar O meu menino aqui O Franklin faz muito tempo Que ele não Não brinca, né Um 3 de dano Beleza Mata ele, Franklin É o louco Bom, deu mais de 30 de dano Então agora mata, né Deu mais de 36 de dano Desculpa, é isso que eu quiser Ok O mal passou Para o level 42 Tá bom Lunar Wolf Não faz sentido você ter esse bicho, cara Não faz sentido Mas tudo bem Não estou aqui para julgar Só para derrotar Gritou ainda Sai daqui Nice Demais Você vê que eu não estou tão Tampado, né, cara Eu farmei para caramba E ainda assim Não estou tão Tão absurdo e forte Ai, que bonitinho Agora morre E quê? Deu nada de dano Não, não vou trocar, né Vamos lá Arrebenta ele 7 7 não é muito bom, não Se tivesse tirado uns 9 ali Acho que matava De boas Tá suave Ok Despertamos o potencial Do Franklin Eu continuo subindo As duas defesas dele Não, não é para aumentar aqui Para aumentar aqui Porra, mas o ataque especial é foda Eu continuo aumentando Você também pode cavar aqui Só dessa vez Tô triste, tô triste O Roberto torceu do choque Há tantas gemas nas areias Escaldantes que ainda não encontrei Parece impossível chegar ao outro lado Daquela ponte Sem queimar Minhas Minhas Meus pés Deve haver algo Que eu possa usar Para atravessá-la É impossível Não foi, moço Mas que foi Difícil Foi O pão de manopla Ai, ui, ui Ferrou Revitalizador Não é essa Essa era parte do PV Após cada turno Oh, que maneiro Vou dar para o... Hum Não, apesar que ele estava com isso aqui Pô, esse revitalizador é bem legal Cara, tem um item no Pokémon Que faz isso, né É... Queimou Não lembro o nome do item É difícil pra caramba chegar ali Se é que tem como Life Orb, eu acho o nome do item Eu acho Fodeu Hum... Acho que... Eu não sei se dá Esse que é o problema Eu acho que não dá Então, mais uma vez Troca Não dá Precisa de alguma coisa Pra poder andar aqui suave Deveria de explorar aqui depois Então, se eu vou ganhar alguma coisa Pra andar, né Por aqui Deixa eu entrar aí, cara Não sei se eu vou ganhar Na verdade, né Pelo que o jogo está mostrando Parece que eu vou ganhar alguma coisa Pra andar aqui depois Mas... Ah, é verdade De ficar andando nesse bagulho Eu posso lutar Oh, que legal Ele perde os olhos É isso Isso que eu acabei de falar Não é tão legal Mas vocês entenderam Como que ele enxerga? Ele vira... Ele vira o... Aquele alien do Ben 10 Que não enxerga Uma caverna aqui Não estamos brincando É um local de calor extremo Hum... Não entendi Tem calor pior pra frente? É isso? Ah, é Aqui eu já tinha vindo Opa Reduz aí Aqui não tem nada Nada Realmente Opa Está queimando os dedos do pé Ah, não era aqui em cima O jumento Ai, ai Ui, ui Eu acho que eu vou acabar queimando o pé Ah, não Deu certo Ok Vamos para o seguinte Vamos para o seguinte galera No próximo episódio A gente continua a exploração Aqui desse deserto escaldante Porque a situação está feia Então, muito obrigado Valeu, falou Espero vocês na próxima galera E fui E fui E fui